Ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus. Porque eis que teus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantaram a cabeça. Tomaram astuto conselho contra o teu povo, e consultaram contra os teus escondidos. Disseram, vinde, e desarreguemo-nos, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque consultaram juntos e unânimes, eles se unem contra ti. As tendas de Edom, e dos Esmaelitas, de Moabe, e dos Agarenos, de Gebal, e de Amon, de Amaleque, a Filistia, com os moradores de Tiro. Também a Assíria se ajuntou com eles, foram ajudar aos filhos de Ló. Faz-lhes como aos Midianitas, como a Cícera, como a Jabim, na ribeira de Kizom. Os quais pereceram em Edó, tornaram-se como extrume para a terra. Faz-lhes os seus nobres, como a Horebe, e como a Zebe, e a todos os seus príncipes, como a Zebar e como a Azamuna. Que disseram, tomemo-nos, para nós, as casas de Deus, em possessão. Deus meu, faz-os como um tufão, como a aresta diante do vento, como o fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as brilhas. Assim, os persegue com a tua tempestade, e assombra com o teu correlhinho. Encha-se de vergonha as suas faces, para que busque o teu nome, Senhor. Confundam-se, e assombram-se perpetuamente. Envergonha-se, e pereçam. Para que saiba que tu, a quem só pertence o nome de Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus.